E aí, colegas, beleza? Aqui é a Geochemers, mano. Vamos lá para mais um episódio de Call of Duty, onde a gente parou no meio da Mata Amazonas, velho. E a onça, velho? Não existia onça não, mano. Era zoeira. Tá cheio de soldado. E qual que é a questão? O Rocker fugiu. Firmeza? A gente caiu na mata. A gente tem que ir atrás do Elias e atrás do meu irmão lá, sendo o nome do cara lá. A gente tem que ir atrás deles, beleza? E de lá a gente fugir dessa mata aí. O que será que vai esperar para nós ali? Tem que sair da mata, mano. Tem que sair dali e encontrar o Elias, mano. Então vamos lá? Já se inscreve no canal Você Que É Novo. Vídeo todo dia, mano. Se inscreve aí. Já deixa seu like. E vamos para o vídeo, mano. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo, hein? Soltar o play. Vamos para o vídeo, mano. Vamos que vamos. Tá aí, colegas. A gente está no meio da mata, mano. Ó, reloginho. Só a reloginha pitando, ó. Vamos devagar. De boa. Tem uma arma aqui, ó. Pronto, mano. Agora eu vou te metraca, fi. Se vir os caras, eu vou meter bala. De boa. Os mosquitinhos. Estou nos mosquitinhos, mano? Ah, não, mano. Os mosquitinhos de novo, mano. Devagar. Olha o cara ali, ó. Ó, ó. Mete bala, mano. Mete bala, mete bala. E eles vêm com essa lanterninha vermelha aí, mano. Os caras nem sabem onde eu estou. Vou jogar no meio do mato. Pegar aqui, mano. Boa. Ó, mosquitinho. Olha, olha que mosquitinho chato. Não, mano. Vou ter que levantar aqui. Vou pegar o bagulho ali, mano. Veneno, mano. Pegar um aerosol ali, mano. Vou botar na minha orelha, não dá, não. Vamos devagar. É de boa aqui, ó. Olha aí, o cara me atirando aqui, mano. Ou você corre ou atira, velho. Olha ali, olha. Ó o avião ali, ó. Estou encarapendo a mão. O cara nem me viu. Abaixa, vou abaixar. Meu Deus, cara. Tipo, eu matei o cara. Eu matei o cara. Eu matei o cara. O cachorro chato, mano. Fica latindo. De boa, devagar. Cadê o cara? Cadê? Vou abaixar aqui, ó. Vou bem devagar aqui, mano. Pra não ter problema. Tem um amigo meu, mano. Que tem uma border calling também. E aí, o que acontece? Ela tá no cio, tá ligado? Aí ela veio aqui pra namorar com o Max, mano. Mas não vai dar certo, não, mano. A cachorra não tá querendo o Max, não, mano. Ó, ouviu o latido dela? Chama Suquita. Fica quieto, Suquita. Não, mano. Não fica quieta, velho. Eu tô gravando, Suquita. Caramba. Vamos correr, vamos correr. Baixa. Mano, essa cachorra não fica quieta, velho. Ali, ó. Tem uns caras ali, ó. Liga pra Suquita, não, mano. Vamos embora. Devagar. De boa, mano. Mano, essa cachorra vai estragar meu vídeo, velho. Que merda. Vamos ficar quietinho. Vamos ficar quietinho. Daí ela não vai ouvir minha voz, mano. Olha, vem uns mosquitinhos ainda chatos, velho. Ali, ali, olha. Toma, 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 filho. Vai, vem uns mosquitinhos ainda chatos. Vamos, vamos, vamos. Curs. 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 Devagar, mano, ó Esse aqui, esse aqui é o Max Essa aqui é a Suquita, mano Mas não vai dar em nada os dois não, velho Olha, que lindo Para de latir Olha os caras ali, não é não, mano É inimigo, é inimigo, é inimigo Toma, toma Esconde, esconde Toma, filho, toma Ô Suquita, fica quieto Devagar Cadê os caras? Os caras nem me viram, mano Devagar, cadê o musquitinho, mano? E essa cachorra não para de latir, velho Eu tô quieto aqui, não tô falando não Pra ver se ela para de latir, mano Mas ela tá querendo parar não, mano De boa Aqui em casa eu tenho dois cachorros, mano Eles não latem assim, não, velho Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Tem que procurar os caras Olha aqui, mano Bem na minha cabeça Toma, filho Volta ali, 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 ó Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cadê eles? Tô perto deles, mano Ouvimos tiros Tudo certo Estão ali, ó Estão ali, ó Achei, papai Ó, ó, ó Ó, mano Os caras ali, ó Vamos na água Aqui, ó Vamos na água Vamos de boa Vamos devagar Sem estresse Vambora, vambora, vambora Vambora Deve tá cheio de inimigo aqui, mano Também Deve tá cheio de cara aqui, mano Esse jogo é muito da hora, né, mano Vamos, vamos, vamos correr ali, ó Vamos de boa Vai de boa Pula, 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 pula Cadê? Olha, ó Os caras ali, ó Helicóptero, ó Os caras, vê, mano Os caras, vai soltar um míssil, mano Não vai soltar um míssil no bagulho, mano Ah, né, vai subir pra lá Vou subir, mano Vambora Os caras, tá ali, ó Ô, Suquita Fica quieta Me ajuda aí, meu Ah, mano Isso aqui tá chata, velho Ela fica latindo, mano Isso me irrita Isso me deixa nervoso Vambora, vambora Quase acabando o vídeo já, também Tá me atrapanhando no jogo, hein Devagar Eu acho que deve ter alguns caras ali, ó Esconde, esconde, esconde Vamo, então vamo Sem atirar, mano Atrás da cachoeira, de boa Sem atirar De boa Ó os caras ali, ó Vou abaixar Vamo, papai Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Estamos chegando no rio Mais um pouco Mais patrulhas Errei o tiro, mano Vambora Ó os caras Tá metendo bala, mano Vamo ter bala nos caras também Ok, limpo Ok Vamo Ok Ok Muito bagar Ok Olha o helicóptero descendo no mato Vamos devagar, sem estresse Sem estresse Sem estresse Que da hora Um filme antigo de guerra Era assim A maioria das guerras no Vietnã era a plantação de arroz Aí era assim Os soldados fugiam nas plantações de arroz Um cara passou ali, nem viu Essas camisas de exército Hoje é tudo camuflada Verde É perigoso o cara passar Vamos correr Vai subir lá naquela cachoeira Acho que o helicóptero vai salvar nós E essa cachorra não para de latir Que cachorra chata Isso me irrita Isso me deixa nervoso Tadinha né mano Ela não está na casa dela O que é aquilo lá mano Olha Eita mano Mísselo nuclear velho Olha O cara falou no míssil nuclear Falou Eita os helicópteros Sabe que tem que derrubar o helicóptero Sabe que tem que derrubar os helicópteros Vamos derrubar Vamos derrubar Vamos derrubar Os caras estão me acertando Acho que não tem que derrubar não Ih mano Ih eu estou levando tiro Estou levando tiro aqui Vou morrer mano Vou morrer Ah morri mano Vamos lá Vamos voltar de novo Vamos embora Eu acho que não tem que atirar nos caras não mano A gente tem que fugir Também mano Essa cachorra não para de latir mano Está me atrapalhando aqui Sendo que eu não mereço isso Vai ver Ela não vai tomar suquita mano Não vou tomar suquita mais Meu Deus Não vou tomar mais suquita mano Não vou Olha aí Cachorra chata mano Não vou tomar mais suquita Vamos descer Vamos fugir desses helicópteros mano Bora Olha Está caindo tudo Os helicópteros mano Está tacando um míssil no bagulho Eita Olha Vamos esconder Vamos esconder Pô os caras estão metendo bala mano Os caras ali também Estão atirando Por terra mano E por céu Vamos correr Cadê os caras Os caras aqui Vamos Eita mano Cachoeira Olha o helicóptero virado para nós Agora vai morrer mano Agora vai morrer Pula 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 Eita mano E agora E agora O cara vai fugir daqui mano Como ele vai fugir daqui Que velho Quem quer que esse cara ali Ah é Aqueles ali É parceiro nosso Olha E o bingo ali Mano É o bingo ali Falando em cachorro mano É o bingo Velho Deve o bingo No final do jogo Colegas Tá aí colegas Mais um episódio da hora Eu Você Sukita E Max E no final O bingo mano Colegas Vou ficando por aqui Mais um episódio De Kalfdute Saímos Da mata Da Amazonas E não vimos onça Também Então Qual vai ser o próximo capítulo De Kalfdute Mano Beleza Galera Vou ficando por aqui Valeu Valeu mesmo Ó Não é inscrito no canal Se inscreve aí mano Já vai deixando o seu like Você que tá no canal Beleza Valeu Até a próxima Vou ficando por aqui Fui Agora ela ficou quieta Mano Agora ela por onde lá Ô Sukita Sukita Tchau colegas Fui Tchau